Fala povo do canal do EuRi, olha o que eu vou explicar hoje, é mais difícil que tirar um motor, tirar esse farol aqui quem quiser a intenção de tirar esse farol, tenha muita paciência, pede ajuda para Deus primeiro, porque o trem é difícil menino, a primeira vez que alguém foi tirar esse farol aqui para mim, ele conseguiu quebrar essa seta, ele conseguiu quebrar esse farol ele conseguiu quebrar essa moldura e ele conseguiu quebrar essa grada, tudo para trocar uma lâmpada do farol porque esse aqui tem o jeito certo de tirar, e o jeito certo é difícil, então a primeira coisa para tirar o farol é essa grade aqui tira aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 5 parafusos que tem nessa grade aqui, então a primeira coisa é tirar a grade olha só, para tirar o farol tem que tirar a grade primeiro, a segunda coisa é distorcer uns parafusos que tem aqui aqui ó, aqui ó, nesse lugar aqui ó, tem que distorcer, olha lá ele mexendo lá ó, tá vendo, aqui e o mais difícil de estúdio é distorcer dois parafusos que fica um aqui e outro aqui por dentro do para-lama se tentar tirar isso aqui, tentar tirar o farol sem tirar isso aqui primeiro, vai quebrar isso aqui então você vai deitar debaixo do carro aqui, aqui nessa dificuldade toda não vou poder colocar a mão lá, mas tem dois parafusos por dentro aqui que segura a moldura tá, você vai distorcer lá naquele lugar lá ó, o trem é difícil até de filmar olha lá, tem dois parafusos aí, se você passar a mão por dentro vai sentir dois parafusos aí então, tirou esse parafuso aqui, tirou um que fica aqui, outro que fica aqui e esses dois que fica aqui, aí tira a moldura aí o farol tem esse parafusinho aqui, esse aqui e tem dois difíceis, eu tô aqui ó, por dentro da roda olha só, por dentro do para-lama, você vai ver ali, naquele lugar ali tem sinal lá de dois parafusos lá ó, uma aqui embaixo e outra mais em cima a gente tem que distorcer pra tirar o farol depois que bombear tudo, aí puxa tudo pra cá ó olha só como é que é, o farol tem que sair junto com a moldura a moldura não sai sem o farol e nem o farol sai sem a moldura, viu tem que tirar, distorcer todos os parafusos e tirar junto eu tô tirando isso aqui pra tirar essa sujeira aqui olha aqui que coisa horrível no carro meu, olha só que coisa horrível pois é, tô desmontando isso aqui pra lavar aqui por trás que eu imaginei que tava sujo, olha só, muita sujeira então tem que sair o conjunto completo, por que que todo mundo quebra isso aqui na hora de tirar? porque ou quer tirar o farol ou quer tirar a moldura e não é nem o farol nem a moldura, é os dois juntos agora tem que tirar essa tampa aqui vim aqui e tirar isso aqui ó, tem uma prisilinha aqui ó tem que tirar essa prisilinha aqui ó aí quando tira a prisilinha o farol sai, a lâmpada sai né pra você tirar o farol tem que tirar a lâmpada aí desconectei a lâmpada primeiro agora tem que tirar essa borracha aqui pra esse plug aqui passar aqui ó pra esse plug passar tem que tirar essa borracha aqui pra passar tudo pra lá depois tira esse outro aqui ó, que é a luzinha do farolete aí passa tudo por esse buraco aqui aqui, passa por aqui e tá solto o seu farol quem nunca tirou isso aqui não dá conta não, quebra o carro tudo e não sai nada mas eu consegui tirar pra lavar isso aqui porque tá essa imundice então, tô tirando pra lavar, aproveitei pra mostrar como eu disse, eu comprei esse carro pra desmontar e ver como é por dentro tô desmontando e mostrando isso aí, obrigado a luz